E aí galera, hoje vai uma dica aí de como trocar o sensor da geladeira consa. Essa geladeira consa duplex que tem na parte de baixo essa placa fria. Às vezes a geladeira fica congelando embaixo e nessa placa fria fica formando muito gelo. Aqui nessa geladeira já foi tirado as prateleiras dela e as gavetas de legume. Pra ficar mais fácil pra gente trabalhar. Aqui vai ser as ferramentas que a gente vai precisar. Delicate de corte, delicate de equipador, multiteste, sensor, termo retrátil e isqueira. Aí galera, primeiramente vamos remover essa proteção da placa e essa proteção do sensor. Vamos remover essa placa, usando a chave-fenda. O sensor fica nessa direção. Esse aqui já foi até trocada. Esse sensor não é original desse equipamento. Nós vamos trocar ele no sensor original da Wii, que é o sensor Brastemp Consa, que é 2,7. Vai ficar no lugar desse sensor. Galera, tem gente que troca o sensor sem testar aqui na placa. Eu gosto de testar na placa por precaução. Pra remover essa proteção, a gente fio o dedo por baixo. Coloquei no bracinho e já saiu. Agora pra tirar essa parte da placa com a chave-fenda, é tudo de encaixe. Coloquei na placa com a chave-fenda e já saiu. Pra testar o sensor, nós vamos desconectar aqui. Vamos colocar o multiteste na escala de resistência de 6K. que significa 6.000 ohms, porque o sensor é de 2,7. Colocar a ponta de prova no chicote do sensor. Tá dando 1,9 e pouco. A geladeira tá congelando. 95% das vezes é o sensor. Mesmo dando o valor de 2,7, é bom a gente trocar e deixar em teste. Se a geladeira já apresenta o sintoma. Esse é o sensor. Ele vem com uns conectores. Esse é o conector. Tem gente que gosta de usar esse conector. Eu já usei, mas hoje eu prefiro com o termo retrato. Pra usar o conector, é só colocar. Não gasta descascar o cabo. A gente coloca até no final. Coloca aqui também, ó. Até no final. Não emenda junto. Esse nenhum. Conector. É a outra parte. Da mesma forma. Coloca no vermelho e no preto. De um lado. Não gasta de capa ao cabo. É só prensar aqui agora. Vem com o licate e prensa. Nós vamos fazer emenda direto. Agora vamos colocar. Antes de fazer emenda, vamos colocar o termo retrato. Tchau. 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 não tem o lado certo galera não dá pra colocar isso mesmo só não pode emendar os dois juntos galera quem tá assistindo o vídeo não esquece de dar o joinha e se possível se inscrever no canal beleza ajuda a gente bastante a divulgar os vídeos que a gente faz pra ajudar a galera a gente usa o calor pra ter um retrato encolhido e fazer a vedação ele funciona no lugar da fita isolante é bem mais prático que usar a fita isolante tem cabo muito fino é difícil da gente fazer a isolação correta galera tem gente que gosta de soldar essas emendas que a gente faz eu nunca tive problema em emendar assim por isso que eu não gosto de soldar quando a gente solda a ponta fica rígida e na vibração faz o fio arrebentar mais rápido também eu creio que não tem necessidade não mas se a pessoa tiver interesse de soldar não tem importância não é nem mais que não tem mais lavado no chicote na parte inferior que não é bom ficar fazendo solda porque a parte fica rígida que é mais fácil entre a parte rígida e a a galera já está emenda completinha agora vamos fazer um teste na placa aqui ó pra ver se o sensor vai dar algum valor pode ser que o cabo está arrebentado lá dentro alguma coisa parecida a galera já deu valor lá 1,8 e pouco agora vamos vamos conectar aqui tudo certinho conecta embaixo na placa também o sensor tem que ficar nessa direção aqui não pode ficar fora se você perceber que ele ficou um pouco frouxo pode soltar você pode travar ele com a abraçadeira eu gosto de travar ele com a abraçadeira por precaução tem que ter cuidado antes cortar a abraçadeira para não cortar o cabo A montagem é só a gente acompanhar, até a travinha a gente coloca o primeiro lugar dentro, tem um botão que a gente coloca no lugar do apertar, o óleo está conectado, agora é só apertar, aí galera, a dica de como trocar sensor de temperaturas de geladeira com ácido duplex, essa é de placa fria, que tem modelo duplex cross-freener, que é um pouco diferente, aí galera, quem gostou do vídeo dá um joinha, e se possível se inscreve no canal, fica com Deus todo mundo. E aí E aí E aí